Como lidar com a falta de paciência colérica? Essa é a pergunta do café de hoje. Para responder essa pergunta, vamos olhar sobre dois aspectos. Porque quem fez a pergunta, eu não sei na verdade se a pessoa está perguntando porque ela é colérica ou se ela convive com o colérico e por isso que ela quer saber como lidar com essa pessoa. Sobre a perspectiva da própria pessoa ser colérica. O que é importante observar? Vamos pensar que essa pessoa seja colérica e ela quer saber como lidar com a sua própria impaciência. Lembra do temperamento colérico que tem características de força, características de persistência, de teimosia. Quando está em desequilíbrio, é uma pessoa extremamente teimosa, uma pessoa extremamente birrenta. Quem é essa pessoa que tem essas características? Não às vezes, muitas vezes é muito recorrente a pessoa se sentir mal quando ela se dá conta o quanto que isso é limitante. Às vezes, quem está de fora e vê, acha que o colérico é o mais seguro, ele é o mais autoconfiante, que isso é muito bom. Eu vejo assim, tem muitas pessoas de outros temperamentos que às vezes ainda estão mais naquele aspecto mais de fragilidade do seu próprio temperamento do que no aspecto força e gostaria de ser colérico ao invés de ter o temperamento, no caso, que tem. Por quê? Porque sempre quando olha para o colérico, pensa nessas características de força. Só que, o que acontece? Muitas vezes, esse colérico, à medida que ele vai trabalhando o autoconhecimento, esse desenvolvimento pessoal, essa inteligência emocional, ele começa a sentir na pele as consequências da sua impulsividade. E assim, gente, não é sempre que a pessoa, tipo, ah, ela o tempo todo, qualquer coisa, ela explode, ela é descontrolada. Não! Até porque descontrole, qualquer temperamento pode ter, com exceção dos fleumáticos. Os fleumáticos são os únicos que não se descontrolam. Mas, tirando isso, o melancólico, ele pode ser explosivo, quando extrapolou todos os limites, quando está junto com o sanguíneo, um melancólico colérico. Não é só o colérico, tá? Os outros temperamentos também. Mas, o colérico, ele, geralmente, ele é visto mais dessa forma, porque ele sente mais a flor da pele e tem uma tendência natural à expansividade. Então, quando vem uma situação que ele, na hora, não consegue administrar aquela emoção, é natural que ele tenha aquele impulso de reação, de querer reagir. Então, em função disso, ou ele controla, e às vezes, nesse controle, muitas vezes, da forma como é feito esse controle, ele pode ter consequências físicas, então, psicossomáticas, a questão de ter muito corpo tensionado, dores de cabeça, dores no corpo mesmo, em função dessa necessidade de controle muito grande, que o colérico tem uma tendência a ter. Então, em função disso, pensa, quem tem o temperamento colérico e ainda está patinando, ainda está no processo de conseguir domar as suas emoções, é um processo que ele é cansativo. Não é um processo, assim, tão simples. Quando a pessoa se torna consciente e quer controlar e dominar as suas emoções, e não se deixar levar por elas. Então, não é tão simples assim. Tem um lado positivo, como todos os temperamentos, mas também tem esse lado que muitas vezes é pesado, para a própria pessoa. Sob a perspectiva da pessoa que convive com o colérico e sente muita dificuldade com isso. Se a gente for pensar para essa pessoa que convive com o colérico, que não trabalha esse desenvolvimento pessoal, a sua inteligência emocional, que se deixa levar por essa impulsividade, que é uma pessoa descontrolada, uma pessoa agressiva, a gente olhando num extremo, num extremo, assim, de realmente descontrole. Como que essa pessoa consegue lidar com o colérico? Primeiro que ela tem que pensar, né? Então, vamos situar numa situação, por exemplo, de um chefe e um subordinado. Se você é subordinado a um colérico descontrolado, aquele chefe que é totalmente descontrolado, que perde a mão naquilo que vai falar, que não tem controle sobre as suas emoções, o que você tem que levar em consideração para ter uma melhor convivência? Primeiro, procurar fazer sempre da melhor forma possível. Aí você pode pensar, tá, mas isso daí é o que todo mundo já deve saber, né? Só que em relação ao colérico, o que a gente tem que entender? O colérico, como ele costuma ser uma pessoa que faz muito, que age muito, ele tem dificuldade, principalmente esse colérico, que está em desequilíbrio, tá? Estou levando para esse extremo para a gente conseguir situar essa situação. Essa pessoa, ela vai ser muito exigente. Então, ela vai ter muita dificuldade de entender por que você não deu conta de determinada tarefa. Porque para ele é um absurdo você não ter feito. Então, se você está numa situação de subordinação, você é subordinado a essa pessoa, por exemplo, num local de trabalho, é muito importante que você seja extremamente comprometido na sua tarefa. Para que esse chefe perceba que por mais que você não tenha alcançado aquele resultado esperado, mas você se esforçou para fazer. Então, é muito importante isso. Outra coisa, não entrar em embates do tipo de provar para ele que ele está errado. Logicamente, né? As pessoas, elas cometem falhas. Só que o colérico, quando ele está em desequilíbrio, principalmente, ele tem muita dificuldade de entender que ele não é perfeito. Que ele comete também falhas. Não seja essa pessoa apontar o erro do colérico, principalmente numa situação dessa de subordinação. Porque aí, com certeza, vai só prejudicar esse relacionamento profissional. Isso eu estou falando num contexto de trabalho. Mas, por exemplo, num ambiente familiar, afetivo, se for afetivo, relacionamento de casal, é importante entender que aí a lei da hierarquia são de iguais, né? Igual para igual. Então, procura ajudar essa pessoa. Não criticar tanto. Independente do temperamento. Mas lembrando de novo, que o colérico, ele tem a tendência de achar que ele sabe tudo quando ele está em desequilíbrio. Quando ele está equilibrado, não. O colérico equilibrado, ele já entendeu que é muito melhor ser feliz do que ter razão. Mas, ou não, ele vai sempre querer ter razão. Então, assim, ele vai realmente entrar numa briga para mostrar que ele está certo, independente de estar certo ou não. Então, não vale a pena, muitas vezes, você perder a sua paz de espírito, você perder o seu equilíbrio emocional tentando mostrar que ele está completamente errado. Se ela está em desequilíbrio, ela tem que buscar ajuda. Ela tem que procurar entender. Logicamente que, na medida do possível, você vai mostrar o quanto que é prejudicial para o relacionamento, esse desgaste, essa necessidade de um querer ser maior do que o outro, porque, num relacionamento de casal, os dois são iguais. Os dois têm que crescer junto, igualmente, investir em prol desse relacionamento. Inclusive, se você ainda não sabe qual o seu temperamento, tem um teste aqui na descrição do vídeo. Envia esse vídeo para essa pessoa especial, que você se relaciona, para que também ela consiga entender. Porque, querendo ou não, eu sempre falo isso aqui no canal, quanto mais pessoas estiverem conscientes das suas forças e das suas vulnerabilidades, melhores serão as relações. Então, por isso que é muito importante a gente divulgar, a gente propagar esse tipo de informação. Às vezes, é numa conversa, por exemplo, como um vídeo como esse, que você consegue ensejar quais são as suas expectativas, o que pode ser melhorado, até se colocando nessa situação, mostrando quais são as suas dificuldades também, e que não existe pessoa perfeita, ou pessoa melhor do que a outra. Todos estão no caminho em busca da evolução e de se tornar uma pessoa melhor. Então, clica no link da descrição, manda esse link, manda esse vídeo para essa pessoa que você acha que é colérica, até para ter certeza disso ou não. E, como eu falei, ensejar essa conversa. Não se esquece de curtir o vídeo, se inscrever no canal. Um beijo, nos vemos no próximo café.